Fudeu, 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 fudeu Ele errou, ele errou Ele errou, ele errou Ele errou, ele errou Ele tem mais, ele tem mais, tem né 3, 4 Explodiu, explodiu 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 Vai agora, vai ser Mano, vai ser briga boa Você vai pra briga boa Vai, vai Ah, o cara errou, mano Vai pra trás Ele errou, ele errou E aí mano, tá errando mano Explodiu, explodiu Explodiu, explodiu É isso, é isso, é isso Mano Explodiu, explodiu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano Mentira, mete o pé, mete o pé Mentira, mete o pé Anu Mano, o guerreiro morreu Mano, o guerreiro morreu Vamos pra segunda leva, vamos pra segunda leva priced